Fala, eu sou Alexandre Matias começando mais uma edição do Tudo Tanto programa de entrevistas sobre música brasileira e o maior prazer de receber aqui o grande Benegron, velho compadre. Fala, Bernardo, e aí? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, meio dessa coisa, dessa dessa loucura toda que a gente tá passando Tô com um monte de vaca, vaca voando casa voando o nome chegando, mas tamo lá Vai saber se a gente vai cair em os ou não Exatamente isso A gente se falou, acho que há cerca de um ano, que quando tava entrando nessa e aí que você tava fazendo você tava bem caseiro, como todo mundo tava até o ano passado e aos poucos você foi conseguindo aí umas brechas pra conseguir fazer algumas coisas, né? Eu queria que você recapitulasse aí o que você fez nesse primeiro ano pandêmico e o que que já tá pra sair, né? Que tem coisa que já saiu, inclusive, né? Tá saindo, exatamente O que acontece, assim tinha uma coisa que já tava pronta que eu tava assim eu ia começar a lançar minhas coisas exatamente em março essa coisa ia começar exatamente e a gente vai assim aí eu vou lançar tipo, vem a onda aí vem aquele pé pra cima o cara come areia fica, arrasta a boca na areia assim, mó tempão assim, sai quando é que eu tô? Tomou caldo Caldo total mas por mês e daí e daí é isso, assim então, assim o que acontece eu por exemplo, essa música que saiu agora agora, agora não sei nem quando é que vai agora essa parada que a gente tá fazendo mas a música que saiu por agora Cerebros Atômicos tava gravada já, por exemplo tava gravada no final de 2019 começo de 2020 ia ser um single que você ia lançar em março não, ia lançar também se não tivesse essa história toda eu tinha gravado tava com essa ideia aí essa pra tocar no baile também já tava gravada talvez vai rolar porque esse disco o disco que vai sair ele se chama Metamorfoses Redins E Afins Demais que é um nome explicativo E isso já tá com data? Você já sabe quando vai lançar o disco? A data era primeiro era julho agora coloquei pra setembro fiquei na pilha de de fazer um estilo enfim da parada porque eu levo fé só que eu tinha conexão com a natureza geral fazer total tranquilidade total ao invés de ficar fazendo o inverno tá morto esse inverno vai ser meu irmão vai ser dureza vai ser já tá sendo já tá sendo é triste pra caralho com situações bizarras então tipo é chance de ser depressiva gigante então a primavera que é tá nascendo coisa nova ali impossível e esse era o disco que iria sair em março? é só que aí inevitavelmente ele passou pra uma metamorfose ia ser trabalhado a partir de março na verdade não ia sair em março mas a gente foi em março e eu comecei a lançar a escutocar no baile por exemplo já tinha tudo pronto assim aí rolou a treta e eu falei porra não tem baile que eu vou lançar dessa acabou o baile só sobrou a tua né lá cadê todo mundo foi embora então assim é daí foi isso eu fiquei naquela parada pô o que vai rolar o que não vai e vendo também tipo enfim é difícil mesmo você pensar no que pode ser bom é pra todo mundo no meio dessa confusão toda né até eu me reorganizar aí foi isso eu consegui já tinha um monte de coisa pra fazer eu não fui mais pro estúdio depois disso eu fui esses dias fazer o nosso de um enfim um documentário rápido assim mas o manualmente tudo é caseiro agora tudo é caseiro eu pego o microfone emprestado com o Pedrinho Pedro Garcia batera do plant e tal que era do cabeça ele é o cara fundamental aqui na minha caminhada desde sempre um técnico de som brutal ele mesmo toca bateria foi o técnico de som e o mixer o mixer do cérebros atômicos por exemplo a maioria das minhas músicas ele que mixa faz as paradas e daí então normalmente eu gravo em casa gravo eu meu filho que ele tem enfim tem as manhã de gravação também enfim fazer umas paradas com com programa de música e várias coisas então ele tem salvado geral assim e daí tem rolado tudo em casa em casa em casa geral eu fiz participação de um disco que vai sair do Lazo Matumbi agora que demais que demais Lazo mestraço gigantesco um do Japassista tem que sair há pouco tempo que é o percurso do Baiano que é absurdo também o que mais que teve nem me lembro e as minhas músicas todas que eu lancei eu gravei aqui também Salve 2 foi o primeiro single quando eu decidi recomeçar a parada do disco Salve 2 gravei em casa aqui Sorriso Aberto essa versão versão regravada também gravei aqui em casa e todo o resto todas as outras músicas que vão sair porque não tinha não tava já pronto foi aqui em casa geral tipo não voltei em estúdio não fiz essa parada e tá maneiro tá bem responsa esse disco acho que vai ser uma parada clássima nova num pedaço da caminhada assim né tipo quando eu comecei os seletores a ideia era fazer um discurso solo eu entrei no estúdio com essa ideia na verdade quando eu saí eu tinha uma banda total que era a mesma galera que tinha participado da maioria das músicas aí eu falei porra eu olhei todo mundo e eu dei a notícia sacou o negócio é o seguinte só pra avisar a gente é uma banda a partir de agora e tal enfim assim vamos seguir seguimos por um bom tempo né de 2003 até agora 2019 sei lá até o próprio seletores virar uma banda sem você né não então que é uma pilha minha na verdade eu lembro que eu tinha feito essa essa pilha muito tempo atrás que a gente estava fazendo show geral porque eu sentia que tinha uma uma percepção errada de muita gente não de todo mundo mas de do número considerável de pessoas como se fosse uma galera se refere aos seletores como meu trabalho de solo sacou como se fosse a banda só o nome assim e tal e daí na verdade é uma banda tipo era líder da banda mas era uma banda tipo a gente decidia as coisas juntas pegava igual enfim fazia as paradas tipo banda e daí é e daí eu sempre falava cara eu acho que como a gente tem todo mundo tem a compositora ali tem que tem que rolar um disco instrumental porque se não tem uma faixa ou outra no disco é para as pessoas entenderem eu ficava botando essa pilha bruta assim sempre e daí botei essa pilha e daí depois a pré-produção do primeiro disco acabou sendo lançada como disco que foi o primeiro disco que eles lançaram nem lembro se tinha nome o primeiro disco e tal acho que é só acho que é só seletores mesmo só seletores exatamente e daí eles decidiram lançar lançaram e tal aquilo era uma pré-produção do que seria o disco na verdade o primeiro e daí eu continuei botando pilha, pilha, pilha pilha, pilha e falei cara fui lá no dado um dia marquei uma reunião com ele e falei pô cara os caras estão com uma parada aí e tal acho que seria importante pode ser mais aqui no teu estúdio porque eu estou de um dos melhores sons que tem no Brasil aquele estúdio lá foda pra caralho aí botei essa pilha e ele falou beleza eu ia até produzir o disco só que acabou que meu tempo ficou mingou daí a galera conseguiu produzir fizeram arrebentaram junto lá com o Estevam e daí o disco ficou preso porque a galera não queria lançar porque era pandemia não sei o que eu peguei um dia o telefone pro Pedro falei Pedro tem que lançar essa porra vai fazer bem pra caralho porque porque é isso eu acho que que é fundamental essa essa coisa que no primeiro momento ficou muita gente a maioria da galera ficou paralisada lógico como é que vai dar com o negócio que nem faz ideia do que era como se portar no meio dessa confusão e ao mesmo tempo as músicas todas foram sendo muito importantes essa galera lançando coisa porque fez diferença energética e astral não é parada literalmente não tem jeito imagino se a gente caso todo mundo não lança nada porque estamos na pandemia aquela sensação de que você está no mesmo lugar mesmo ali e só contendo coisa sem soltar tem que reger pra fora e faz bem essa coisa então faz bem pra todo mundo então eu estou achando do caralho esse movimento até lancei uma playlist com as com as paradas que eu estava descotecando direto quando quando a parada estava descotecando pelo Brasil todo as festas bem cheias e tal estava monastral e daí eu sempre descotecando música brasileira atual em qualquer lugar que eu fosse nesse lugar que só tinha música em inglês chegava lá com música brasileira mesmo que nega ficar louco mas eu fazia isso também mas com música com grave com batidão com os caras e daí e daí estava nessa geral então eu lancei essa playlist que é Berenca Botação 2021 2021 Benegrão Botação 2021 e daí só com som feito desse ano essa coisa ah demais cara tem 4 horas de som isso que eu botei pouca coisa ainda tem que atualizar minha ideia era atualizar mensalmente não conseguia mas eu vou atualizar por agora tem coisa para o Padedel boa para o Padedel que está sendo lançada enfim e faz diferença então é isso eu entrei nessa eu falei vou lançar também porque vai fazer enfim vai ser bom mas isso já era o disco solo você já entrou nessa mesmo antes da pandemia você sabia que era finalmente estou só eu estava com a ideia desse solo cara desde 2015 na verdade demorou a beça enfim porque eu estava querendo ir para lugares que não tinha como sacou? que não era nem a onda a onda musical dos seletores da galera que faz a banda nem a onda da própria configuração que um monte de coisa eletrônica total tem coisa eletrônica coisa com banda e daí enfim a gente foi indo sempre mais para coisa desde que depois de chegando o gelo que começou como eletrônica acabou virando eletrônica banda e tal depois os discos os outros eram tudo mais banda mesmo assim a parada meio de eletrônica ficava meio excludente assim para a galera daí ficava pô eu quero tocar e daí e é uma onda mais minha mesmo esse lance do eletrônico para mim é é muito 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 importante eu queria muito tempo começou de uma geração que 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 veio do base mas eu não tive a oportunidade de trabalhar com o base porque eu já vim para a gente já fez essa revolução que era a coisa com banda que não era uma coisa natural dentro do próprio rap tanto funk quanto plant então eu ia comentar exatamente isso nenhum deles foi eletrônico mesmo exatamente eu sempre amei o parado eletrônico my bass crafty back tudo enfim o próprio rap mesmo essa coisa bom caixa também de mc alcohol j depois public enemy tudo mais então assim eu e mais os eletrônicos tipo front 2 42 pop earth self essas paradas que eu amo enfim é muita coisa cara muita coisa eu fico ouvindo bomb the bass daí tipo assim essas paradas para mim são parte do meu DNA que eu nunca pude explorar sabe e que sempre senti falta porque eu sempre gostei de ter um lugar com som alto no gravão e tal e daí eu senti a falta de isso representado nos meus sons assim e aí foi assumir a produção disso também é então e esse disco vai ter bastante disso assim tem também a parte de banda como essa própria música cérebros atônicos e tal vai ter vai sair agora uma em julho essa versão que eu fiz com com baiana de dança do patinho demais que é uma música que a gente fez a gente fez essa versão há seis anos atrás e sempre foi estouro total no carnaval e tudo que é lugar mas eu nunca tinha gravado ela e daí e muita gente sempre pediu essa parada e tal pra gravar e agora tá enfim enfim tá quase lá tá já tipo nos finalmentes pronto pra mixagem e tal vai ter uma versão do moleque de rua demais o moleque de rua pra mim é fundamental é um elo perdido e pouca gente tá ligada muito bom você vai fazer o soja exato aquela música que dá problema foda que eu falei com o Duda eu mandei um e-mail pra ele e tal ele falou porra o caralho você vai fazer cara essa música me deu problema eu tinha até que sair do Brasil meu Deus é essa música é pesada mano você fala sobre a polícia daquela forma ali sim sim então tipo ele tá na Inglaterra agora e daí assim enfim eu tô arrumando confusão pra variar mas o mas essa música eu acho fundamental assim pra mim porque ela eu fiz ela sambarregão assim sambarregue boladão ela já tem uma uma pegada sambarregue não ela é sambarregue ela é um sambarregue só que ela é um sambarregue feito pela galera que não é de sambarrega pode crer é de sambarregue galera paulista tipo sim e daí eu juntei eu juntei a galera do baiano também nessa ah demais mas e o e o Magabor que é sensacional o produtor que tem os gravões parados ali os os toques todos e tal e daí tá rolando isso e o Muzaki também tá nessa aí sensacional fiz uma mistura da parada porque o Muzaki ele ele quando a gente tocava essa música no começo eleitor a gente tocava essa música eu só não gravei no disco porque não tinha como a gente pagar um editor tipo ia ser uma ia acabar com toda grana que a gente não tinha tipo você pagar a editora pra ter uma música e tal e daí mas a gente já tocava ela pra caramba e isso com enxugando gelo né enxugando gelo exatamente antes do enxugando e durante a tonia do enxugando a gente também tocava e ela começava com uma guitarra do Muzaki tipo uma guitarra estilo Jorge Ben Muzaki Muzaki bem e daí eu mantive essa guitarra em homenagem a esse na verdade eu substitui por violão mas o Muzaki tocando mas com essa mesma pegada e tal violão que fica mais bem ainda total e daí e aí fica essa junção tipo de uma parada de samba rock com samba reggae também e tá bem foda a parada vai ser doideira e essa o moleque eu acho foda porque assim é uma banda pouquíssimo falada ninguém fala e eu acho absurdo por exemplo eu vejo lembro quando surgiu o Chico com a Nação Zambia eu vi o moleque de rua na hora muito claramente não vi ninguém falando sobre isso se o Chico tivesse vivo o Chico teria falado pode querer perguntando só pra ele ele teria falado que era bem naquela transição ali do final dos anos 80 pro começo dos anos 90 exatamente não e era a parada que passava em todos os programas que a gente via que era a matéria-prima e depois o programa livre programa livre total que tinha um banda tocando perdidos na noite também não lembro se eles foram perdidos na noite mas eu me lembro assim enfim moleque de rua era uma instituição foda do underground e ao mesmo tempo ultra-revolucionário porque moleque de rua real o projeto não tinha patrocínio nenhum era só a ideia do Duda lá e era Duda como guitarrista e compositor e o baixista que era também um instrutor o resto era molecada de rua os caras faziam uma invenção de instrumentos chinelofone um monte de coisa foda chinelofone quase incrível letra absurda absurda Herodes é deles Herodes Herodes é muito foda só tem letra foda e daí porra eu estou pensando aqui nas músicas tanto Herodes quanto Sóes eu sei de cor é uma música tocada um tanto é isso aí lembrando da letra assim é você vai lembrando mas vai indo todas era só você do ladrão e outro tem uma parada foda dessa história que a gente estava falando de bem que eu achei importante manter essa guitarra a gente põe em algum momento numa 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 ideia se ia manter ou não se fazer um samba reggae samba reggae não eu queria manter essa guitarra essa guitarra que destoava do que seria o samba reggae tradicional porque também essa música pra mim ela tem uma onda dela no próprio vocal dela que assim na época se você lembra disso o Jorge Bem ele estava na Zona Fantasma junto com o Capitão Zord com o General Zord ali na Zona Fantasma com o Pé Mesa é pré W Brasil é W Brasil exatamente não existia o Jorge Bem não existia ninguém lembrava ninguém nada e quem botou esse estilo dele de volta de melódico que depois acabou sendo a base uma das bases fundamentais dos anos 90 foi o Moleque de Rua o Sosa é total melodia Jorge Bem total total não tem outra e tipo assim isso não era uma coisa que estava em voga na época não era uma parada assim todo mundo aí com influência Jorge Bem não não existia então assim eu acho fundamental essa parada também por tudo os caras chegaram com samba reggae foda chegaram com uma ideia foda com um projeto foda trazendo a melodia do Jorge Bem de volta que foi a parada que trouxe que singrou brutalmente nos anos 90 aí todo mundo bebeu nessa fonte total o Rafa o Chico o coração o mundo livre a gente enfim todo mundo e daí e não está acontecendo nessa época ele era proscrito isso é coisa sim não tem nada então tipo eu achei importante por isso também por essa questão mas também porque eu amo a música eu acho a música genial e eu acho que faltava essa essa colocação dela assim como tentar colocar no lugar dela assim tipo tentar né a gente tenta mas é importante é isso aí Salve 2 uma música do moleque de rua dança do patinho essa é Patacão pois é olhar pra trás o tempo todo é um disco é um disco de aí é que está mas não é tanto olhar pra trás sacou tipo porque elas apontam pro futuro sacou esse é que é o ponto as músicas elas elas tem uns arranjos que elas apontam exatamente pra onde eu estou indo sacou sim mas ao mesmo tempo a partir do momento que você escolhe essas músicas tem uma coisa de tá o que que eu fiz até aqui né é então mas é mais do que isso é um passado presente e futuro tudo ao mesmo tempo agora sacou porque é mais do que revisitar é tipo atualizar umas coisas tipo sei lá essa pra tocar no baile é uma rocha carioca sacou virou uma rocha carioca boladaça de cento e tantos BPM sacou tipo eu tava tocando já isso faz um tempo já faz uns dois anos já a gente show com o meu trio ah sim o trio é quem tu eu o Pedro Selector e o DJ Castro e o Carlos pode crer pode crer e que eles vão estar na base também desse projeto novo como vai ser também ainda tão montando como é que a gente vai se apresentar quando voltar a se apresentar pode crer e daí mas é isso então assim por exemplo Dança do Patinho ela é Dança do Patinho em 2099 sabe não gosto de quadrinho bom o Merino em 2099 é tipo isso a parada é toda afrofuturista boladaça lá pra frente demais e é quase e Dança do Patinho por exemplo pra mim essa versão ela pra mim acaba acho que vai ser a definitiva vai superar a original demais e algumas outras tem essa possibilidade também então assim tá maneiro essa parada que é isso a Salve 2 é uma batida também de agora essa coisa enfim Sorriso Aberto já era futurista lá atrás mas são só músicas revisitadas ou tem música nova? é só versões metamorfose e afins tá ok músicas que não eram que não eram hit jeans eu transformei em hit jeans como essa do Omulu que ele lançou que é Ribulisso com a sanfona que eu acho foda com Dancehall com Reggaeton com uma sanfona achei demais o som é perfeito batida forradona essa música ela nasceu assim ele lançou a música de uma instrumental eu peguei no outro dia eu fui fazer um show no Candial com o Ministério Público eu botei a música pra começar como hit jeans ela ficou todo show a partir dali eu comecei a abrir com ela eu tinha acabado de gravar a Salve 2 também com Baiana a Salve na verdade com Baiana então eu ficava fazendo essa parada com a abertura de show e acabou que depois a abertura de live e maior galera pedindo eu falei porra depois eu fui ver tinha várias coisas dessas aí de metamorfose eu falei porra vou lançar um disco com essas paradas que já façam uma ponte pro que vai vir sacou porque a parada vai ser essa vai ter bastante coisa mesmo eletrônica coisa de banda também mas apontando pra frente sacou e pensando sempre a partir da música brasileira moderna que tá rolando agora sacou tipo vamos ficar enfim vai ter elemento elemento de fora do Brasil mas esses elementos não vão ser vai ser a mãe sacou vai ser uma coisa aqui outra ali um boom uma caixa uma parada mas a intenção da onda pro próximo disco esse que vai ser o primeiro solo inédito agora vai ser o primeiro solo depois vai ter o primeiro solo inédito 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 que vai ser aí sim vai ser com enfim dentro dessa parada que eu tô matutando já há muito tempo já sacou porque eu penso em uma música dessa forma mas acabou que ela eu tava no seletor de frequência que a galera começa sempre pensando as coisas a partir do funk 70 e do reggae é normalmente mais o funk 70 até ou afrobeat alguma coisa assim acho que então eu queria muito sacou é que eu sempre tive um monte de ideia a partir do lance de música brasileira de agora sacou e isso me deixava assim tanto que o próprio transmutação é essa guerra é a mistura eu tentando ir pra um lado a galera pro outro e a gente vai não sei o que aí eu falei pô não foi nem bom pra mim o suficiente eu não andei tanto que eu queria andar e meio que puxei a galera pra um lugar também que não sei se a galera tava na pilha sacou e daí a ideia de seguir o caminho era basicamente essa não vou ficar forçando a galera também sacou e ao mesmo tempo não vou deixar de fazer o que eu tô enlouquecido pra fazer enfim vai ficar bom pra todo mundo a gente seguir caminhos separados então todo mundo é amigo é e é uma coisa assim que eu te conheço não é de hoje e eu sei que tu tá nessa há muito tempo e é uma coisa que olhando de fora quando a gente tá falando de música eletrônica a primeira coisa que a gente pensa é essa coisa de dance music ou de uma coisa mais cabeça experimental e a gente esquece como tu mesmo comentou que o rap começou como música eletrônica por um acaso que o MC passa à frente do DJ e bebe ali não só o rap mas uma série de outros gêneros bebe da música jamaicana também quando você fala de música eletrônica você não pensa assim a primeira coisa a música eletrônica é a música jamaicana a música jamaicana é essencialmente eletrônica depois ele passa Bob Marley o negócio entra ali anos 80 e o Brasil também tem isso e aí tem algumas coisas que o funk ainda é visto como essa coisa de uma batida primária esse povo da periferia essa visão bem condescendente do funk e muita gente não percebe o quanto funk é música eletrônica não só o funk toda uma música pra dançar uma música de baile no Brasil é essencialmente música eletrônica você vai olhar até os sertanejos estão indo pra eletrônica não vou nem puxar aqui a Bahia também só que ao mesmo tempo a gente não tem essa percepção é sempre essa coisa não, música de baile as pessoas sequer sabem o que um DJ faz não tem esse olhar mais crítico em relação a experiências sônicas que estão realmente sendo feitas experiências sônicas essa é a parada experiências sônicas queria que você falasse um pouco disso até como é que você foi sacando isso e como é que isso foi mexendo na tua percepção da música especificamente brasileira não estou falando aqui de gente que faz house como se fosse igualzinho em Detroit ou técnico aliás house de Chicago e técnico de Detroit tem uma galera que acha que música eletrônica é só isso só o que vem de fora e faz aqui dentro qualquer coisa não é uma coisa nem outra nem a música a galera está nessa mas enfim eu nunca eu nunca tive nessa eu sou um cara que pô eu estou carioca morando tanto tempo aí no Rio você é carioca não é carioca não para com isso cara você é de Brasília você é de Brasília a gente conhece no Rio pode crer eu morava aqui nunca morei aí teve uma época não teve uma época que eu morei morou de estar bastante que nem eu morei em São Paulo exatamente o fim do meu primeiro casamento era assim depois que eu terminei o meu primeiro casamento eu ligava para um amigo meu e falava assim ó eu estava frila e solteiro ligava ó vou lá estou indo para o Rio essa semana posso ficar aí na tua casa Matias Max aí estava na casa do Matias Max ligava assim ó Arnaldo posso ficar aí na tua casa ia pulando de casa em casa ficava duas, três semanas direto no Rio morava que tu morava aqui pode crer não nunca morei não mas enfim mas tu sabe como é que a gente se conhece aí eu vou puxar a tua memória tu deve lembrar disso a gente se conhece daquele show do Planet no Hitchcock em Santa Bárbara do Oeste uau agora foi longe os irmãos Malufs Maluf do bem queridões showzaço aquele a gente acabou de lançar o usuário foi foda mas enfim foi demais foi toda a galera todas as bandas foram lá para ver a galera lá em um monte virou coelho foi de maior união de bandas assim o camarim todo mundo zoando cara foi de maior mas volta aí Rio de Janeiro então e daí cara o Rio de Janeiro a dinâmica é assim como você então você não morou mas você morou conhece a dinâmica cara é você andar na rua e os bares estão sacou na minha casa tem sei lá quando tem baile mesmo em termos de pandemia volta e meia tem volta e meia não muita 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 volta volta e sempre volta e sempre mas tipo assim tem os dois três bares diferentes sacou então você sabe tudo que está tocando o aparato treme na tua casa você está andando na rua você está lá e você a aparato está vindo o som vem alto e você você está ali sendo influenciado por isso aí o tempo todo sempre foi assim é mesmo quando não rola o baile é gente passando com o som ligado é carro tocando é som na praia isso muita comunidade aqui então tipo esse som está aqui eu convivo com a parada e sempre gostei muito então às vezes eu fico até esticando assim o ouvido para tentar entender o que está rolando quando o negócio está muito e tal eu fico assim caralho quero tentar saber vou tentar um shazam e eu acho bom para caralho às vezes tipo eu faço uma batida e tal tipo com a boca para lembrar fazer os lances eu acho sensacional assim eu gosto para o cacete dessas paradas e é uma parada feita sem recurso né o neguinho faz na raça ali do jeito que dá e é a base das coisas que é a base de onde eu vim sacou a coisa clássica do rap para mim o rap e o punk rock são as minhas duas bases clássicas são essa coisa do faça você mesmo você poder fazer com um pouco você consegue fazer alguma coisa aí hoje em dia lógico as produções de rap estão nada absurdo e tal não tem mais aquele lance da batida simples para fazer mas você consegue pelo menos fazer um esqueleto do que você quer fazer sozinho mesmo com beatbox gravando e fazendo e tal pelo menos para você tentar alguma coisa com o punk rock é igual três acordes e resolve a tua vida total eu até fico zoando tipo dança do patinho é um pós-punk assim o punk são três notas dança do patinho tem duas eu gosto de fazer esse tipo de coisa assim com minimalistas agora isso é pura eletrônica né total eletrônica pouca nota é espaço de silêncio sacou então e para mim assim bem naturalmente essa influência sempre teve presente assim eu sou da geração que não conseguia me enquadrar sacou de lugar nenhum assim de distante sacou nunca tive distante sacou até a grande coisa que teve quando eu conheci o Skank antes do Planet tipo lá estava no colégio em 1988 aí uma coisa a primeira coisa que a gente se conheceu a gente falou caralho meu irmão não tem que fazer uma banda porque a gente tinha essa a gente falou em uma hora uma hora e pouca sei lá a gente falou de The La Soul The Cramps New Mother Alarm Nick Cave Trave Caralho de Quest Public Enemy aí tipo assim é um negócio que não existia porque você na época ou você falava do Public Enemy ou você falava do Nick Cave ou você falava tipo mesmo o próprio rock ele era segmentado ou você fala de rock o rock brasileiro ou você fala do 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 indie que é guitar band ou você é do metal não existia juntar os negócios e a gente já tinha essa parada assim já naturalmente então eu sempre tive isso natural assim tanto que eu me lembro que uma das bandas que mais me representava na época era Mano Negra pode crer Mano Negra é isso é isso total total então assim eu só e o próprio defala também que defala fundamento da época o defala do Kings of Bullshit pra trás é bíblia total e não só pra mim pra muita gente eu me lembro que foi um ponto até de interseção quando eu conheci a galera do Chico com a nação zumbi quando a gente se conheceu a gente tava tentando invadir a festa do Malval Valadar ali na Torre de Babel aí ele tava tentando invadir eu vi lá um sotaque atrás eu falei porra que sotaque aí aí fui perguntar pra mim e tal eu falei são de onde Pernambuco lá o Recife aí eu falei porra eu vi uma banda no programa da semana passada que era uma parada de banda nova e tal que era alguma coisa era zumbi não sei o que aí a Chico Santos e São Zumbi eu falei é porra isso aí são eles aqui eu falei que isso também tava eu tava eu Marcelo o Speed e o Gustavo a gente tentando penetrar a gente só tava olhando pra Torre de Babel naquela padaria que ficava na frente cara como é que a gente vem entrar nessa porra o tamanho de segurança porra caralho como é que a gente faz o negócio é pequenininho não dá pra dar balão como é que vai ser ele só tava assim search and destroy aí porra rolou essa parada eu chamei os caras e porra os caras aqui mesmo tem uma banda eu vi semana passada muito foda e tal aí o Chico e a nação toda aí o Lúcio tava com um cordão que tinha uma uma parada meio de distência do Jimmy Hendrix que a gente tipo todo mundo era fãzão do The Fall do cara todos sabiam tinha aquele negócio que o cara tem que não tem que usa aí a gente olhou porra essa parada aí o Lúcio falou assim porra foi o do cara que me deu aí ele falou assim caralho os caras são foda foi tipo esse negócio e daí a gente começou a conversar e porra falar de banda não a gente tem banda aqui ó Speed Fix são esses dois aqui Plant Ham e o Marcel eu sou do Funk Funk não sei o que aí a gente começou a fazer cantar bater na palma da mão cantar Bezerra da Silva falar de coisa dar risada pra caralho nem entrar na peste não aí a gente chegou na parada aí os caras chegaram e porra a gente vai ter que sair agora não tranquilo a gente vai a gente vai fazer o que vamos tocar naquela festa ali que isso sabe aí a gente tava tentando penetrar nessa festa então vem com a gente a gente entrou junto demais e aí você ainda ainda viu o show da nação pela primeira vez e no final do show eles chamaram a gente pra cantar que sensacional essa história a gente fez uma amizade que ficou até hoje que foda uma parada assim que era muita e tanto que foi daquela daquele encontro acabou que quando eles lançaram da Lama ao Caos a primeira vez que todo mundo dessas bandas viu o nome impresso numa coisa que não era um fãzinho de Xerox foi o nome da Lama ao Caos tem gente que tem agradecimento lá Funk Funk Plante M Speed Fiction exatamente essa turma sabe no final do show o Speed daquele jeito clássico ele chegou e falou ae nem conhecia o Deng dá esse baixo aqui porra é o que toco pra caraca isso era foda vai te ver a cara dele eu tô engraçado eu tô com a música eu não acredito o cara nosso o cara a gente tá convidado dos caras o cara fazia o cara clássico e foi bom pra caralho nesse dia ainda conheci o Malval que eu não conhecia era fãzão já há vários anos nem sabia como era a cara dele só vi a voz do cara tipo mesmo várias fitas gravadas aqui feita cassete só que a gente entrou lá e tinha aquele negócio de de cartela né pra sair cada um deu o seu jeito um fugiu outro não sei o que outro não morreu pra pagar que conheci eu falei cara o Deng foi saindo eu fui ficando como é que você ia nessa merda aí eu falei foda-se vou lá aí subi lascadinha botei a cabeça ali onde ficava o Didinho opa Valadares cara meu irmão sou seu fã muito maneiro nem acredito eu tô te conhecendo muito legal não sei se tu viu cantei com o pessoal da nação mas não tem dinheiro pra sair tu pode assinar conheci ele assim muito bom meu irmão mestre até hoje que noite tem que voltar no tempo pegar o dia dessa noite certinho porque isso é histórico com certeza que massa e já que você tocou nesse assunto Planet Ramp tava com o disco pronto pra ser lançado antes da pandemia na verdade ele tá semipronto eu tô na minha culpa total falta só a minha parte só falta tu? só falta exatamente tem que parar pra fazer essas letras e tal eu vou fazer enfim nessa dinâmica do disco que eu tava sentindo necessidade de lançar essa parada e daí dentro do plant mesmo a gente ficou nessa dúvida também depois do disco porque é 20 anos pra ser lançado se a gente lança agora eu lanço espera um pouco pra ver qual é essa coisa aí a gente tá nessa história mas pode ser que ele saia até o final do ano também acho que é bem provável que aconteça mas a gente tá quase todo o aso já é só a minha parte que falta mesmo e pronto sem sem dourar a pílula e nesse ano e pouco que o disco ficou parado a gente viu todas essas merdas aconteceram né e não vou nem ficar mencionando aqui mas isso vai pro disco vocês mexeram em letra e tão falando de Corona eu acho isso isso é uma parada foda também cada momento eu sempre acho que a gente tem que ir pro lance mais imperecível que a gente consiga falar de coisas que a coisa que tá recorrente que ficar numa coisa específica que vai ficar velha em dois segundos a gente nunca vai alcançar essa parada só se a gente fosse fazer lives só o processo de mixar já mudou tudo a coisa já ficou velha você ficar nessa entendeu a gente tava com certeza quando eu for fazer fechar a minha parte aí a gente vai dar uma ouvida geral pra ver se tiver coisa que precisa fazer de novo alguma coisa que tenha ficado pra trás e tal vai ser feito não necessariamente ele vai ser lançado quando voltar até show porque a gente não sabe não necessariamente exatamente até porque exatamente aqui no Brasil eu vou dizer que eu já tô mirando pra gringa e precisamos de Planet Ramp nesse momento afinal de contas exatamente exatamente enquanto ainda pode exatamente exatamente pois é e vai gravar o primeiro disco solo agora mas não é o primeiro disco solo de inéditas as inéditas já estão sendo feitas já foram produzidas durante a tem um monte de letra cara na verdade assim de um monte de coisa um monte de ideia também de batida eu tenho só que parar mesmo pra organizar a história assim até as próprias coisas do Planet também estão por aí a mesma coisa no meio da doideira de sobrevivência como é que é como é que não é como é que é esse mês como é que é o próximo mês como é que não sei o que amanhã depois pode crer pode crer resolve coisa da casa não resolve não sei o que os caralhos tudo é tipo circo chinês sabe o quanto equilíbrio de prato assim de louça só que tipo várias com pé com tudo e não pode deixar cair isso nada aonde e isso tu também não parou de compor e de criar né tu não teve um bloqueio criativo não não eu tenho eu tenho bloqueio é bloqueio organizacional sei bem sei bem como é isso a parada é um caos eu tenho que parar parar de criar não para não para não para a parada vai tipo sai laser pra tudo que é lado os caralhos tem que organizar e falar não vou tirar pra cá eu vou te prender é loucura pode crer cavalo cavalo doido e cavalo de pausa como é tá lá então aí nos próximos meses o que a gente tem em julho tem mais um single sim em julho sai dança do patinho essa versão baiana dança do patinho 2 já com algumas algumas falando que o negócio tava falando de letra é algumas atualizações desde que aquele patinho apareceu eu sempre fico pensando porra tá pedindo não já começa assim começa assim eu substituí a única da Fiesp você que assina contrato sem ler acha que a Fiesp se importa com você começa assim total você que acredita no pré-sal nacional por aí vai e aí tem mais um outro single antes do disco então eu tô eu tô na dúvida dessa parada porque como eu acabei de mudar o prazo que ia sair agora ia ser o começo ia ser dia 15 ia sair dança do patinho dia 30 o disco eu achei que era muito atrabalhoado uma coisa assim e acho que esse que esse que esse single dança do patinho ele vai vai ser uma doideirinha então tipo ele vai tem que ter um tempo pra render mais sacou total total porque os outros assim porque enfim é tu vai ver quando sai a parada do meu irmão é bruta paulão junto também então faz todas as paradas vai ter uns tempos originais da música dos seletores paulão e baiana essa coisa com um baixo do marralpito que era da baiana sim essa revolução do pagodão dentro do baiana sim e aí tu não sabe se vai ter um outro single eu não sei se vai ter em agosto eu acho que não porque eu acho que ele já ele já vai fazer essa ligação já com o disco que vai ser lançado em setembro pode crer pode crer vai ser tipo vai ser um lançamento conjunto com a galera do baiana em todos os sentidos então o cartacho vai fazer o vídeo da parada a gente vai fazer a capa a gente vai divulgar junto vai ser uma vai ser uma uma parada não só como uma um feat uma participação vai ser tipo um lançamento conjunto mesmo demais e além desse povo todo que tu já falou tem mais gente que participa do disco que tu mencionou aí tem o digital dub que fez junto comigo o as coisas abertas e vai ter uma versão de uma versão de o mundo do panelo de pressão na base de reação como o Redim mesmo bem jamaicano que é uma coisa que eu tava fazendo show já assim vai ter a Injustiça que eu já tinha lançado que eu lancei em 2019 que é um rocksteady que é das letras mais violentas que eu já fiz mas numa música calmíssima que eu acho demais essa dicotomia assim eu queria daqui a pouco eu vou acabar fazendo mais coisas desse tipo que eu acho mais legal até do que do que uma parada boladona com a letra boladona tipo você falar calminho uma parada bolada eu acho legal total total que entra no ouvido do vovô da vovó e ainda tem aquele teu projeto Dorival que tá parado e agora vai voltar porque a gente tava esse projeto só com vacina mesmo tem jeito que a gente grava ele pra dar certo a gravação é uma moda antiga todo um olhando pro outro que o movimento que o cara faz o movimento que eu faço para a música volta se a gente tem que estar se olhando e gravando junto se a coisa não dá certo o cara não pode gravar o violão depois eu gravo a voz como um monte de som que acontece as pessoas eu gravo a voz em casa não dá e é só vocês dois mesmo só nós dois exatamente como é o nome do violonista eu esqueci Bernardo Bozizio ele já tocou com uma galera eu conheci ele nas antigas ele pô guitarista absurda começou a tocar violão para acompanhar a Virginia Rodrigues tocando pra caralho uma vez que eu encontrei com ele eu falei caralho tocando violão eu não sou violonista eu não sou violonista não é engano não é porque a galera que toca pra caralho tem essa parada eu sou guitarrista ou violonista que é uma coisa eu sou punk mas não tem assim e ele toca bem para a Dedé então a gente vai fazer mais as outras quatro músicas pra lançar um EP da parada esse ano também ainda já estamos conversando geral pra ver e tá pra tomar a vacina esses dias aí pra gente começar a pensar e ficar um pouco mais tranquilo pra fazer isso no estúdio aí tem também um disco que tá prometido com o Victor Rice um EP ah que massa e tem um EP com o Marco Suzano também que tipo assim cara vai ser tipo isso tudo em 2021 cacete Bernardo tá doido 2020 parado 2021 nada disso não loucura loucura eu sei que eu vou ter que inventar um tempo aqui inventar um HD mental externo sempre dá certo sempre dá certo o projeto Dorival qual que é o nome dele não é só na verdade ele começou como Bernardo Santos canta tipo é um nome gigante sacou Bernardo Santos canta as canções pra ela e as histórias do mar sacou e lógico que não deu certo tipo a galera queria pô mas se a gente tiver Benegão não vai vender a ingressa pô meu irmão caralho é outra parada não aconteceu então sempre que eu anunciava sempre tava no release assim quando eu ia ver tava lá Benegão eu falei deixa assim sacou mas é assim que é o nome não tem outro o nome se impôs o nome da simplicidade se impôs total Bernardo demais saber de todos esses teus planos aí tô louco pra ouvir tudo isso e pô vou esperar também esse indício do Planet também vamos ver se ele causa só essa dança do Patinho já vai causar um rebulice música brasileira tá precisando esquentar esse clima que a gente tá esquentar esse tamborim que vem vai ser pesado como se esse ano já não fosse pesado o suficiente mas demais saber como é que estão as coisas aí e conversar contigo infelizmente a distância mas vamos ver se em breve a gente se reencontra aí mata a saudade pessoalmente velho valeuzaço vamos falando abração fica bem até já tchau 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 Obrigado.